Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Estamos ao vivo no Leal Concursos, dando início ao nosso projeto Detonando a FGV. Na aula de hoje, a disciplina é Direito e Constitucional e nós vamos conversar sobre o artigo 5º da Constituição, um assunto que é praticamente certo de cair na prova, probabilidade altíssima de cair na prova. Ele é importante não apenas para o concurso, como também para a vida, já que trata dos teus direitos e garantias fundamentais coletivos, direitos individuais coletivos, dos cidadãos, das pessoas em geral, enfim. Então é importante para a vida, inclusive. Vamos lá, sem perder tempo, a nossa primeira questão da FGV, TJ da Bahia, 2015. João desejava obter conhecimento de informações relativas à sua pessoa. Observe aqui, desde já, ele desejava obter conhecimento de informações relativas à sua pessoa. Primeiro detalhe importante, consistentes em notas acerca de sua escala de trabalho em finais de semana e feriados dos últimos 5 anos. Constantes de registros, constantes de registros ou bancos de dados da Autarquia Municipal Transalvador. Assim sendo, protocolou o requerimento que, contudo, foi indeferido pelo gerente da Autarquia. No caso, em tela, em tema de direitos e garantias fundamentais em favor de João, o artigo 5º da Constituição da República prevê a impetração de qual remédio constitucional? Bem, essa questão você não pode errar de jeito nenhum. Quando o enunciado falar alguma coisa acerca disso aqui, que a pessoa deseja obter conhecimento de informações relativas a ela, que constem em registros ou bancos de dados oficiais da administração pública, Então, tal remédio é o habeas data, ok? Não erre isso, pelo amor de Deus. Habeas data. Haja informação. Ok? Beleza? Vamos dar um pulinho aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 72. Conceder-se-á, abre as data, a, para assegurar, preste atenção, o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados, de onde? De entidades governamentais ou de caráter público, é justamente o caso em tela, não é isso? Então, vamos ver como ele usou os termos certinhos. Conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros ou bancos de dados públicos, no caso de uma autarquia, o que? Municipal, beleza? Então, o habeas data é o remédio constitucional adequado para o João. Também ele poderia impetrar o habeas data, caso ele tivesse conseguido na autarquia os dados que ele queria, porém, ele percebeu que tais dados estavam errados. E aí, para a retificação desses dados errados, ele pode entrar com o habeas data, ok? Quando ele não preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá legal? Então, muitas das vezes, o cidadão até obtém os dados, só que percebe que um ou outro está errado. E aí, ele deseja retificar esses erros. Sendo assim, ele pode entrar com o habeas data para tal. Ok? Beleza? Então, está aí o nosso primeiro exercício, já foi para a conta. Mais uma questão. Maria, no momento em que estava sendo atendida em uma repartição pública do município Alfa, constatou que determinado servidor estava agindo com abuso de poder, detalhe, abuso de poder, abuso de poder, em detrimento da população em geral. À luz desse quadro, decidiu que solicitaria a adoção de providências pela autoridade administrativa competente, contra o abuso de poder. Presta atenção no detalhe. Contra o abuso de poder. A palavra-chave aí é essa. Beleza? Maria, exercerá qual direito? De petição, de ação, de recurso, depende ou não do pagamento de taxas? E aí? O que o artigo 5º nos diz? Vamos lá. Essa é fácil. É a letra A, beleza? Inciso 34. Vamos lá. São a todos assegurados. Repare o detalhe. Repare o detalhe. São a todos, ok? Todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Olha o detalhe. Não precisa você pagar qualquer tipo de taxa. Direito de petição. Olha o detalhe aí. Direito de petição. Não de recurso. Não de ação. E sim de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, que é justamente o que aconteceu lá com a Maria. Ela percebeu que determinado agente público, determinado servidor estava agindo como abuso de poder. Beleza? Abuso de poder em detrimento da população em geral. Sendo assim, o remédio, vamos dizer assim, correto é o direito de petição, letra A, que independe do pagamento de taxas. Beleza? Tranquilo? Então, guarde aí os detalhes, porque se aparecer na tua prova novamente, você vai acertar. Outro detalhe envolvendo o direito de petição, você pode também ter a seguinte situação. Você deseja obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Também você não precisa pagar taxas para tal. Repare um detalhe que você pode se perguntar. Não seria a Biasdata, nesse caso, a mesma situação na questão anterior? Não. Vamos dar uma olhadinha na questão anterior para você perceber a diferença. Repare. Informações relativas à pessoa do impetente que conste de registros ou bancos de dados da autarquia municipal de Salvador. Repare que ele fez questão aqui, o enunciado, de colocar consistentes em notas. Olha o detalhe. Não certidão. Repare. Não certidão. Então, como não era uma certidão, e sim notas, ele impetrou a Biasdata. Beleza? Agora, se for informações que estejam, digamos, em certidões, aí sim seria o direito de petição. Tá bom? Beleza? E não a Biasdata. Percebeu a diferença? Tranquilo? Uma pegadinha aí, uma armadilha aí para vocês na prova.